Turma, estou na fase da fruta. Eu fiz um caju e agora eu fiz uma salada de fruta. Você quer ver, não quer? Então assista já já esse vídeo para a sua cozinha ficar maravilhosa, ok? Bom dia, para quem é do dia? Boa tarde para quem é da tarde? Muito boa noite para quem é da noite? A Teliê Cláudia vai lá se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, no vídeo anterior eu fiz um caju, tapete caju. Dessa vez eu vou fazer um morango, uma pera e uma banana. Vou fazer o mesmo fundo porque se a pessoa quiser comprar aquele tapete com esse tapete, vai ficar assim, uma verdadeira salada de fruta ao chão. Ou se você quiser colocar em outro lugar, tanto faz. Então, escolhi esses tecidos aqui, ó, tom-tom, né, rajadinhos, para ficar, né, porque a fruta ela não tem aquela cor uniforme, né, o morango não é todo vermelho. Ele tem o vermelho mais clarinho, né, a banana também, né, a pera. Então, a banana é amarelinho, a pera em verdinho e o moranguinho em vermelhinho. Vou colocar o papel termocolante, que é esse papel aqui, ó, tá, que é muito fácil de colocar no tecido, para depois cortar. Quem quiser meus moldes, gente, é só acessar aqui embaixo e entrar em contato comigo, tá bom? Esses moldes aqui vão ficar todos disponíveis por sete dias no meu Facebook, tá, e no meu WhatsApp, para quem quiser, tá bom? Depois só no meu caderno de moldes para adquirir. Então, eu vou cortar um pedaço, gente, desse tecido aqui, mais ou menos, nesse tamanho aqui, ó. Vamos lá. 40, 40 por 60, mais ou menos, tá? O outro tinha, acho que, 62, 63, tinha 43, né, isso aqui vai ser, não, 42, mais ou menos, por 60. Vou cortar e vou colocar a manta. Pronto, gente, ó, fiz uma emenda, tá, ó, fiz uma emenda aqui. Agora, vou vir aqui, ó, o tecido não tá certinho, depois eu vou refilar ele, depois que eu fizer o quilte, eu vou refilar ele. Agora, eu vou colocar aqui, ó, essa é a manta R1, lado poroso para cima e o lado de algodão para baixo, tá? Se for R2, tanto faz o lado. Você vai pegar o ferro, vai colocar aqui em cima no algodão, ferro na temperatura de algodão, coloca o ferro, espera, conta de 1 até 10 e anda, de 1 até 10 e anda, até você sentir que isso aqui tá colando aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, nessa parte todinha. Pronto, gente, ó, tá colado. Mesmo estando colado, gente, eu coloco um pouco de alfinete para fazer o quilte, por quê? Porque essa cola aqui, ela não fixa direito não, tá? Ela é só para dar uma ajuda, para você poder trabalhar. Como é um trabalho muito grande, então, ela vai ser muito manuseada embaixo da máquina. Então, a probabilidade é de soltar. Então, a gente coloca os alfinetes para auxiliar na hora de fazer o quilte. Você pode fazer o quilte reto ou o quilte cabinho de bêbado, tanto faz. Quilte ou chamado matelacê, gente. Como é que você faz esse reto? Pega aqui a diagonal, ó, passa uma linha e vai andando, ó, de 3 em 3 ou 4 em 4, fazendo linhas para lá e linhas para cá. Querendo, você faz desse lado aqui também, para cá e para cá, tá? Eu vou fazer o cabinho de bêbado porque eu não estou afim de fazer linha. Estou meio desacostumada de fazer linha, tá? Então, eu vou fazer aqui um cabinho de bêbado bem maluco. Gente, não adianta pedir para eu ensinar cabinho de bêbado não, porque eu não sei não, tá? O meu fica meio bêbado mesmo. Quer dizer, muito bêbado. Pronto, turma, ó, já fiz. Aqui, ó, por trás fica melhor. Podia ter colocado a linha branca, só não coloquei porque na outra eu coloquei e a linha puxou, tá? E botei a linha preta mesmo. Agora, gente, tá vendo que tá torto? Agora eu vou acertar aqui o tamanho que eu quero, aqui na placa, para ficar retinho, para eu poder trabalhar em cima desse tamanho. Tá bom? Pronto, gente, cortei. Agora ele ficou com, é o tamanho que eu vou trabalhar. 45 por 62, tá? Ó, se você quiser diminuir, você pode diminuir. Mas ele ficou com 45. Agora vou colocar o papel aqui, o papel aqui, como eu fiz aqui, só que esse aqui, gente, eu fiz errado, tá? Esse aqui foi do caju. Então eu vou aproveitar aqui, eu vou desenhar aqui, ó, o morango, para vocês verem como é que eu vou fazer. Aqui, ó, o moranguinho, vou pegar o moranguinho, vou desenhar ele aqui, separar essa parte aqui, aqui, ó, moranguinho aqui. Aqui, agora eu recorto. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações, tá? Vamos lá, gente, me ajuda a chegar aos 100 mil. Tá difícil, hein? Vocês estão economizando o dedo, hein? Comentário, ó, vamos lá, ó, vamos cortar aqui. Quem quiser esses moldes já sabe o que fazer, né? É só entrar nas minhas redes sociais, que vocês pegam esse molde, vai ficar disponível lá por 7 dias. Depois, só no caderno de moldes, hein? Já tá aqui, ó, uma parte feita. O vermelho já acabou. Agora, vou fazer no verde, no amarelo, tá? Colocar o papel e fazer essa partezinha aqui de cima, aqui no verde, né? Que já tá separada aqui, ó. Aí já mostro para você tudo prontinho. Bem, então, ó, já coloquei aqui, ó, os papeizinhos, termocolante, agora eu vou adesivar aqui. Gente, o jeito que você vai adesivar aqui, ó, se vai ficar para lá, para cá, de um jeito ou de outro, tanto faz, tá? Ó, como é que você vai fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. É só você dar um pique aqui, ó, tá? Para você tirar essa película aqui de cima. Ó. E fica a colinha aqui embaixo. Ó. O bom do papel, gente, é que você bota e pode tirar sem, sem marcar seu tecido, tá? Vou colocar aqui, ó, do jeito que eu quero e já mostro para vocês. Bem, então, mas tá montado, não tá? Então, agora, eu vou precisar tirar isso aqui, ó, porque eu vou ter que prender primeiro essa parte aqui. Aqui, ó, vou prender aqui. Essa aqui eu tirei porque ela é por cima, essa aqui eu tenho que prender porque ela é por baixo, tá? Ó, essa florzinha aqui também depois eu boto. Aqui, ó, coloquei aqui um pedacinho de marrom e aqui, ó, o cabinho da banana aqui, ó. Ó, ó, tá? Vou prender aqui, ó, vou passar aqui o amarelo aqui, o marrom aqui, vermelho aqui, verde aqui, tá? E depois eu faço essa montagem que eu coloquei. Você pode fazer ponto de zigue-zague, o pontinho da sua máquina de bordar, o ponto de caseado, pode fazer a mão, pode fazer o ponto cheio, tá? Aí você vê como é que você pode fazer. E pode fazer também com papel, com filme termocolante, que é o papel permanente. Aí você não precisa fazer caseado, tá bom? Então vou fazer essa parte todinha aqui, ó. Devo que eu tá aqui dentro também pra ficar bonitinho, tá? Fazer um caminho de bêbado aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. Mas quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não precisa fazer, tá bom? Fiz aqui uns pontinhos aqui dentro, tá? Pra parecer mesmo um morango. Fiz essas duas barrinhas aqui. Aqui eu fiz uma inteira. Tá? De acordo com a foto. A folhinha, gente, eu tinha que ter botado pra dentro, mas não botei. Então ficou pra fora, esqueci. Tá bom? Agora, gente, vamos colocar o fogo. Ó, essa manta aqui é a R1. Então ela não tem cola atrás. Tá certo? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a cola temporária aqui atrás. Tá? Vamos tirar aqui o excesso dessas linhas aqui, porque o meu forro, gente, ele é claro. Se você estiver num jeans ou um brim, coloca e você nem vai precisar fazer isso aqui que eu tô fazendo, não. Deixa as linhas aqui mesmo, porque não interfere em nada, não. Tá? Eu só tô tirando porque o meu forro é de algodão cru. Então pode ser que apareça. Aí eu tô evitando, cortando aqui o excesso dessas linhas aqui. Tá certo? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quem quiser meus moldes, só entrar em contato comigo pelo zap. Minha calculadora de precificação também, tá certo? Então vamos lá, ó. Como não tenho, né, a manta R1, eu vou usar a cola temporária. Tá aqui, ó, cola temporária. Agita, tá? E você vai colocar um pouco, ó. Nada de cola demais, não, gente. Só um pouquinho. Pra te auxiliar a segurar o forro aqui, ó. Ó. Colocou o forro, gente? Estica do meio pras pontas, ó. Tá? Aqui, ó. Feito isso, gente, vamos acertar agora o tecido, ó. De acordo com o tecido de cima, né? De acordo com o seu trabalho, você vai cortar aqui, ó. Fazer a pará aqui, ó. Tá vendo? Ó. Porque nós vamos fazer uma borda aqui e volta. Vamos lá. Ó. Pronto. Terminou. Eu venho aqui, gente, e coloco ainda algum alfinete. Porque como o nome já diz, é cola temporária, tá? Como a gente vai passar isso na máquina aqui, pra fazer um trabalho bacana, de borda. Então, eu costumo, ó. Prender aqui, pra não soltar principalmente as pontas. Porque a cola nunca pega no tapete todo, né? Então, a gente dá uma ajudinha. Aqui, com o alfinete. Feito isso, gente, eu vou fazer igual o outro. Vou cortar aqui desse tecido, ó. Faixas com oito centímetros de largura, pra poder fazermos a borda. Tá bom? Bem, então, ó. Como é que eu fiz? Ó, aqui eu já preguei. Tá vendo? Já preguei aqui. Bati o ferro aqui, ó. Preguei aqui o pezinho de máquina, bati o ferro, virei, ó. Dobrei aqui pra dentro. Não coloco muito justo aqui, não, gente. Porque tem a dobra aqui, senão vai ficar embolado, tá? Dou uma margenzinha aqui, venho com o ferro, bato de novo, tá? Ó, boto os clips. Quem não tiver, bota o alfinete. Tá? E vou vir aqui passar o pezinho de máquina. Pezinho de máquina, não. Uma costura bem rente aqui, ó. Do jeito que eu fiz. Aí, aqui na lateral, gente, nós vamos fazer o seguinte. É um pouquinho diferente, só na dobra. Ó. Você vai vir aqui, ó. Vai dobrar o tecido aqui, um pedacinho. Vai vir aqui, ó. Colocar aqui, ó. Costurar. Quando chegar aqui no final, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a dobra e costurar. Depois você vai fazer a mesma coisa, gente. Ó. Pelo lado avesso, tá, gente? Pelo lado direito, não, ó. Pelo lado avesso. Aqui, ó. Colocou aqui. Passou um pezinho de máquina. Finalizou aqui. Vai virar, bater o ferro. Virar de novo, igual que a gente fez. Ó. Dobrar e finalizar. Só isso. Acabou o nosso trabalho. Tá certo? E aí, turma. Gostaram da minha salada de fruta? Pois é. Vai combinar com o caju que eu fiz anteriormente. Você coloca na sua cozinha e vai ficar um espetáculo. Você quer sua cozinha bonita, não quer? Então, eu vou mandar um beijinho agora pra você. Dora Matoso, de Prado, na Bahia. A Rose Reis, de Camaçari, também da Bahia. Oi, baianos. Um dia ainda vou aí conhecer a terra de vocês, hein? A Eva Vera, de Taubaté, São Paulo. E a Vera Matizubayá. Matizubayá. Nossa, difícil isso, hein, Vera? Do Paraná. Um beijo lindo no coraçãozinho de vocês, tá certo? Gente, quer meu material? Quer meus moldes? Quer meu calculador? Acessa aqui embaixo. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Não deixa de dar like. Gente, vamos chegar aos 100 mil. Então, dá uma dedada aí pra mim, entendeu? Compartilhando, se inscrevendo e dizendo o que você quer que eu faça também, tá bom? Coloca aqui embaixo. Quem sabe eu não faço o que você está me pedindo. Coloca aqui embaixo então, tá? Hoje eu não vou me prolongar muito não, porque eu tô meio cansadinha, ó. O pau do meu nariz, ó. O óculos aqui, o verão é tão forte aqui no Rio de Janeiro que o óculos tá começando a machucar minha vista. E eu não enxergo nada sem óculos. Vamos ver o trabalho, como é que ficou? Deixa eu ver se tá de cabeça pra baixo. Não, não tá de cabeça pra baixo. Então, vamos subindo, vamos subindo. Olha, gente. Gostado do meu tapete? Já sei. Ah, Cláudia, muito bonito pra botar no chão. Então, bota onde você quiser, gente. Até mesmo na sua cabeça. Você comprou, é seu, entendeu? Então, você pode colocar aonde você quiser. Aí, ó, tá? A borda pra combinar com o caju, tá? Quem não viu o caju, dá uma olhadinha aqui em cima nos carros finais que tem o meu cajuzinho pra fazer a composição dessa salada de fruta aqui, tá? Uma pera, um morango, uma banana e um caju. Tá certo? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, ó. Eu quero seguir aqui com as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E me seguir nas redes sociais, tá certo? Tô te aguardando lá. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.